O que importa é que agora tá gostoso e a gente tá feliz Meu único interesse é beijar sua boca Tô fechadão contigo e o resto que se foda Quero te bevoar, mas por favor lembra de mim Romântico safado na pegada Aladdin Te levo no tapete por um mundo ideal Fazendo amor na lua de um jeito surreal A vida é muito louca, foi juntando a gente Coração gelado, tá ficando quente E a culpa é da morena da boca gostosa Que conhece o mundo e dominou o meu agora E eu já tô com saudade, sem nem foi embora Atrás é meu relógio, vai que o tempo demora E você fica mais um pouco aqui do lado meu Amor, eu só te peço pelo amor de Deus O que importa é que agora tá gostoso e a gente tá feliz Meu único interesse é beijar sua boca Tô fechadão contigo e o resto que se foda Quero te ver voar, mas por favor lembra de mim Romântico safado na pegada Aladdin Te levo no tapete por um mundo ideal Fazendo amor na lua de um jeito surreal A vida é muito louca, foi juntando a gente Coração gelado, tá ficando quente E a culpa é da morena da boca gostosa Que conhece o mundo e dominou o meu agora E eu já tô com saudade, sem nem foi embora Atrás é meu relógio, vai que o tempo demora E você fica mais um pouco aqui do lado meu Amor, eu só te peço pelo amor de Deus Deixa fluir O que importa é que agora tá gostoso e a gente tá feliz Meu único interesse é beijar sua boca Tô fechadão contigo e o resto que se foda